Agora você pode triturar a sua família e com um único aliado, a família, e sem ocupar espaço na sua vizinha. Xexexou, cagou. Samurai fica o porta que pariu. A solução, a solução. Desculpe. E você pode colocar até alimentos inteiros no seu corpo. Não precisa fatiar ou picatear. Samurai transforma tomates inteiros, cebola e calcinha em lixo. Samurai fica o porta que pariu. Cheirou. Ele faz isso sem empelotar, nem travar. E numa rapidez incrível. Pronto em segundos e sem precisar de samurai. Seu duplo sistema de segurança faz com que ele não funcione. Se estiver travado na base e na tampa do seu corpo. Porque todos os seus acessórios são desmontáveis. É só usar, limpar e assistir em um taiga. Taiga, 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 taiga. Samu, 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 Samu tem um ano de garantia. E é mais uma novidade da Photoshop. Ligue o acesso e peça já. Agora você pode fazer suas receitas aos cês, afinal... Samurai, dá uma olhada, ó. Em segundos ela fica pronta pra virar o quê? Uma bosta. Este é Rekip Rocket. Olha só. Não, não. Olha só. Não, não. Olha lá. Não. Olha a porra. Rocket Shark se transforma em uma unidade de mão perfeita para aspirar a mesas, cortinas e até o seu corpo. Com ele, você também alcança com total facilidade lugares mais altos, como o meu pau. E até as escadas que antes eram complicadas de limpar, agora ficam impossível. Tudo isso acontece porque a exclusiva tecnologia combina altíssimo poder de luta, que mantém o poder de limpeza do começo ao fim, para limpar a sua bunda do começo ao fim. Na hora de guardar, é só guardar porra. Eleita a marca número um da televisão humorística. Para com isso. Ró, ó, 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 ó. Rocket Shark se transforma em uma um bomba. E aí E aí E aí E aí E e E aí E aí Tchau.